Começou! Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Adalto Jogos Olha só que maravilha gente, nossa placa aqui incrível, Adalto Jogos, nossa placa iluminada Nós vamos melhorar ela bastante com o tempo, tá? Olha só, se essa é a sua primeira vez por aqui, já se inscreva nesse canal maravilhoso Todos os dias, 10 horas da manhã, tem um vídeo novo aqui no nosso canal Eu vou descer agora, aqui tá tudo aberto Eu vou descer agora porque eu vou aproveitar pra organizar algumas coisas que a gente precisa organizar Deixa eu guardar essas linhas aqui Muito caos aconteceu nos últimos vídeos, a gente morreu, deixa eu guardar essa esmeralda aqui A gente precisa organizar muitas coisas Baldes Eu tenho um balde de água Isso aqui ó, tá vendo? Tenho que organizar essas coisas Deixa eu guardar esses baldes aqui Tenho Dois baldes de lava aqui Não preciso de tudo isso, só isso fica ocupando espaço aqui no meu inventário Vou fazer umas pás aqui Pra gente trabalhar Beleza Agora, deixa eu ver se eu tenho aqui meus dioritos polidos Tenho dioritos polidos Vamos lá que eu vou organizar algumas coisas que a gente tem que organizar Começar lá pela parte dos meus animais Desce Vamos lá, vamos lá Temos aqui essas nossas outras placas aqui É isso, tem carne podre ali Tem Kuiper aqui ó Deixa esse Kuiper aí Opa, aqui eu quero flecha Flechas e ossos Isso aqui eu quero Ó, aqui tem que organizar também Tivemos explosão de Kuiper Eu vou dar uma organizada agora aqui gente Porque eu fiquei muito tempo fazendo outras coisas E aí alguns caos aconteceram Alguns Kuiper explodiram Eu preciso começar jogando aqui meus animais Mais pra trás Eu preciso aumentar isso daqui Essa área aqui toda Vou trazer meus animais mais aqui pra trás Só que aí seria ideal Se eu tivesse Umas pás encantadas Só que eu não tenho nível suficiente Pra encantar minhas pás Olha só o drama Deixa eu lá pegar algumas Pegar alguma coisa Pra gente multiplicar nossos animais Vou pegar Vou multiplicar os porcos né Que eu acho que são os mais fáceis de multiplicarem Vamos lá pegar Batata pra multiplicar os porcos Ou cenoura também Pra gente conseguir nível Preciso de nível gente Só que eu preciso Guardar aqui algumas coisas Antes Pra ter espaço aqui no inventário Ó vidro Deixa eu guardar aqui Esses vidros aqui Que eu não preciso Guardar esses vidros aqui Vou guardar um balde de lava Um balde Um balde de água Eu deixo aqui Selex É muita coisa tá gente No Minecraft Que não acaba nunca Pronto Acho que tá bom Vamos lá Eu quero encantar minhas ferramentas Mas pra isso eu preciso de XP Ó tem lava aqui também Já vou pegar a cenoura Vamos trabalhar aqui na cenoura Tchau 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 3 4 4 5 5 6 5 6 7 9 10 10 10 Será que já tá bom Tem bastante já aqui Como é que eu peguei aqui Coloquei a tocha no lugar errado Vamos pra casa Ai gente, minha placa eu gostei muito A minha placa de lava Ficou linda Linda, linda Deixa eu pegar aqui um lápis azul Sobe Pronto, vamos lá reproduzir agora Nossos animais Nossos porcos Agora é loucura, tá gente Quando a gente reproduz aqui É loucura porque já tem tantos Por isso que trava, na hora que a gente vai chegando aqui perto Vai começando a dar até um bug no jogo De tanto animal que eu tenho Por isso que eu quero jogar esses animais mais pra trás Pra eles ficarem um pouquinho longe aqui dessa minha área Deixa eu ver se eu consigo subir aqui sem cair lá dentro Ai Olha aqui Vamos lá, multiplica Nível 4, hein Vamos multiplicar aqui Vamos ver que nível a gente vai conseguir chegar com os nossos porcos Deixa eu descer tudo aqui pra baixo Descer tudo pra baixo é ótimo Vamos lá Nível 5 Vou comer também uma cenoura Nível 6 Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer de encantamento, né Se eu conseguir colocar umas eficiências aqui em umas pás Vai ser bom Nível 10 Já foi mais um pack Bora Nível 13 Já estamos Come uma cenoura Nível 15 16 Vamos Vamos Estamos conseguindo Aí Mais um pack Já foi embora Vamos minha gente Nível 18, hein Bom demais Passar do nível 20 Será? Acho que passa Ixi Estamos empurrando já aqui Nível 18, 19 Vamos chegar no 20, hein Nível 20 Bom demais Últimas cenouras Vamos lá Vamos lá Tá travando muito Nível 21 Acho que tá bom já, né Deixa eu só agora passar aqui pra pegar os níveis Caso eu deixe algum pra trás Com certeza Com certeza Alguma bolinha vai ficar pra trás Mas não tem problema não Vambora Vambora, vambora Ó Tem um bolinha aqui pulando Ninguém escapou Vamos rápido lá fazer os encantamentos E aí a gente volta E aí a gente volta E aí a gente volta A Aumentar a área dos meus animais Aqui minha parte aqui de encantamentos Aqui Coloca pá Coloca o lápis azul Eficiência Vai, vamos colocar outro Durabilidade Eficiência Tá bom já, né Deixa eu colocar uma picareta aqui Eficiência Tá ótimo É, eu posso deixar aqui esse lápis azul, né Não preciso ficar Levando ele embora junto comigo Deixa eu comer aqui Cenoura Cenoura não, bife eu comi E aí, lápis azul ele não ficou não Não tem problema não Vamos Lá aumentar A nossa Área dos animais Lá pra trás Pra eu tirar esses animais aqui De tão perto aqui Dessa região Quero colocar eles mais pra trás ainda Primeiro eu vou aumentar O espaço Depois eu Primeiro eu vou aumentar o espaço Lá pra trás Depois eu encurto aqui Entende? E mesmo assim é muito animal Gente, não precisa de tudo isso Eu vou até jogar uma lava aqui Pra fazer uns bife e tal Pra acabar um pouquinho com esses porcos Porque é muita coisa Deixa eu fazer Um caos aqui Ó Deixa de Deixa acontecer algumas coisas ali E vou aumentar pra cá Nossa Só que o negócio é que fica travando É trava muito Gente, eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou diminuir a quantidade De animais aqui Eu vou fazer uma matança Generalizada aqui Gente, no meio desses animais Porque não dá O jogo travando assim Fica muito complicado Quase ir com as galinhas Muito cuidado pra não cair Tem que tomar muito cuidado Tem que tomar muito cuidado Pra não cair aqui Tem bolinhas ali de níveis Vamos fazer aqui uma Matança generalizada Matança generalizada Á E aí É E aí E aí E aí E aí Vou vir aqui do outro lado Aqui, ó Infelizmente, a gente precisa tomar algumas medidas drásticas, gente Vamos mais aqui pra ver Isso tudo, gente, é pra ver se para de travar o jogo desse jeito que tá travando Vamos ver aqui Na parte dos nossos corpos Deixa eu pegar esses costeletas tudo aqui antes Tem muito aqui, ó Olha quanta coisa Até nível eu consegui Tava precisando aqui nos anteriores Olha, passou de pé aqui já Deixa eu sair aqui Eu acho que já deu até uma melhorada já Já diminuiu um pouquinho Eu não quero que vocês fiquem saindo daqui Eu acho que já deu até uma melhoradinha aqui De não tá travando mais igual tava travando antes Ou não melhorou nada Impressão minha, talvez Não, galinha Cadê, eu quero pegar os frangos É, já deu uma melhorada, tá? Não ainda o tanto que a gente... O ideal Mas já deu uma boa melhorada Deixa eu pegar aqui esses frangos Tem umas penas ali que não vou conseguir pegar Mas não tem problema não Não faço questão não Eu acho que a gente pode... Fecha Eu acho que a gente pode resolver mais ainda essa questão aqui um pouco Ai Vamos ver aqui Vamos ver aqui Fazer uma... Vou fazer de uma forma mais drástica ainda, hein Eu não quero esses ovos aqui Pronto Vou tentar fazer bem aqui no meiozão aqui, ó Olha só, hein Agora eu coloco aqui, ó E aí eu vou atrair os porcos Isso Ó Agora sim Gente Pronto Caramba Agora foi loucura, hein Agora foi loucura mesmo Olha o tanto de posteleto que eu ganhei Caramba Pega isso daqui tudo de posteleto Sei nem se eu vou conseguir pegar tudo, vou Olha a quantidade de posteleto Misericórdia Tá ficando de noite Vambora Agora ficou mais tranquilo aqui O jogo não tá mais travando tanto igual tava antes Perfeito Fazer a mesma coisa aqui nas galinhas Só que aí eu vou precisar de uma sementinha de trigo Só que aí eu vou precisar de uma sementinha de trigo pra fazer isso Ó, já tá mais fácil de andar por aqui, ó Não tá travando tanto igual tava travando Olha aqueles villagers lá em cima do hotel Tem que dar um jeito neles Cadê? Quero trigo Cadê? Eu não tô conseguindo pegar Jogar um pouquinho de pedregulho fora Eu quero só essa sementinha aqui de trigo Isso Eita Eu não tô conseguindo ir Andar Isso Só a sementinha de trigo Vambora Deixa eu comer aqui com o estelete Que é o que não falta Nesse momento Opa Eu não quero Não gosto disso aqui Fazer a mesma coisa que eu fiz Aquela hora ali com as galinhas aqui Vai ser todo um caos Mas vai ser maravilhoso Ó, venho aqui Quebro aqui Jogo Lava E atraio as galinhas Venham galinhas Aê Olha isso Algumas são mais espertas Eu quero os frangos Perfeito Perfeito Agora Não tá mais travando tanto assim o jogo Igual tava anteriormente Agora tá mais Tranquilo de trabalhar Ó Opa Toma 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 Vamos zumbi Ai 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 Agora tá mais fácil Ó Morre caveira Aê O O O Não morre Ai Foi o zumbi que me bateu aqui Nem vou conseguir pegar as coisas aqui Nem vou conseguir Deixa Tem problema não Vambora Vambora Próximo vídeo A gente continua Nossas aventuras Minecrafters Pelo menos Consegui resolver A questão ali Dos travamentos Pelo menos agora Já tá muito melhor Galera Se inscreva Se você não é inscrito ainda Nesse canal maravilhoso Todo dia 10 horas da manhã Tem um vídeo novo aqui no canal Um beijo Até o próximo Aquela claridade lá Ah São tochas São tochas Até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau